A empresa IRIED realizou o dia de campo em Mamborê. Meu nome é Telmo Arruda, coordenador da difusão de tecnologia da IRIED. Esse ano nós estamos realizando a 17ª edição do dia de campo. E esse ano decidimos fazer em seis locais. E esse é o quarto módulo dos seis que a gente está realizando em Mamborê. É um local estratégico que nós podemos fazer a difusão aos nossos clientes, trazer novidades, trazer tecnologia. E sempre estar aliado a isso, a esse empenho, a sempre estar divulgando, trazendo informações diretamente para ele. Fazendo, trazendo esse recurso de sempre estar mantendo essa comunicação direta com ele. Tivemos a oportunidade hoje de ter um clima agradável, não muito quente, nem chuva. E ainda tivemos um tempo hábil, tivemos um público muito satisfatório. Estamos percebendo que cada ano aumenta mais. Estamos tendo uma oportunidade de poder transmitir todos os nossos objetivos alcançados. E a expectativa foi melhor do que a gente imaginava. Eu sou Flaviano Provence, gerente de núcleo do Núcleo Ibaiporã, em Campo Morão. É um prazer para a Irri de estar aqui em Mamborê fazendo esse evento. Um evento que para nós é de muito sucesso pela presença do público, clientes de Roncador, clientes de Boa Esperança, clientes de Campo Morão e principalmente de Mamborê. A Irri quer trazer um pouco da essência dela nesse dia de campo. Os valores da empresa, alguns dos valores da empresa trabalham em equipe. O trabalho da equipe toda para montar esse evento para os nossos clientes. A qualidade e a inovação. Então, trazer o que é realmente a essência. Nós queremos a produção de um produto para mostrar que a Irri quer ser realmente parceira do agricultor do Centro-Oeste do Paraná. Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o ladrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante e o professor Há quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste, do norte e do sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a santa terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que da guarda, do zelo, a raiz Da cultura, da fé, dos costumes E valores do nosso país Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão E pela conservação do folclore Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção 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 Céu azul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que ainda guarda o zelo a raiz. Da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem, o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção. Pelo couro e os fios das roupas, que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, pelo couro e os fios das roupas, que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador. O patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor. A quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda, o zelo a raiz. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem, o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção. Pelo couro e os fios das roupas, que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador. O patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor. A quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem, o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção. Obrigado ao homem do campo, pelo couro e os fios das roupas, que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador. O patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor. A quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados. Que é santa.